Quando viu a imagem da sarrada aplicada por Israel Adesanya pós-luta, Paulo Borrachinha naturalmente se revoltou e no calor do momento exigiu a revanche imediata. A chance disso acontecer é nula, então com a poeira um pouco mais baixa, o brasileiro saiu ali do estado de ligação e passou a encarar a bigorna da realidade. Em seu canal no YouTube, inclusive, já fala em conseguir algumas boas vitórias pra reconquistar o Tyrell Shot mais à frente. Só que Borrachinha também segue enfatizando que volta a lutar em 2020 pra tirar logo o gosto amargo que ficou na boca no UFC 253. O problema aí é que não tem muita gente disponível para os próximos meses e como ele ainda é o número 2 do ranking, não vai topar qualquer Zé Mané. Eu, por exemplo, acho que seria uma boa ideia pelo menos pensar sobre a categoria de cima, mas ele já disse que não, vai ficar pra tentar caçar o Adesanya. Também não sei se faz muito sentido lutar por agora e submeter o corpo novamente àquele corte de peso drástico, mas é isso que ele pretende fazer. Então vou jogar apenas com as cartas entregues pelo dealer e tentar achar o melhor custo-benefício pra ele. Vamos lá! Jared Cannonier e Robert Wittaker se enfrentam no próximo dia 24 de outubro e certamente o vencedor ou o perdedor não luta mais em 2020. Jack Hermanson e Darren Till medem forças no Fight Night no dia 5 de dezembro. Mesmo caso de Anderson Silva e Uriah Hall que ainda vão trabalhar, ou seja, todos fora da lista. A mesma coisa para Kelvin Gaston, que tá tentando fechar a boca pra voltar à categoria até 77kg. No top 10, então, sobram apenas 3 opções. Joel Romero, com quem Borrachinha já lutou e não sei se a essa altura a revanche faria sentido pra qualquer um dos dois. O pouquíssimo empolgante Derek Bronson, que vem de vitória sobre o garotão Edmund Shabazzian. E o ex-campeão Chris Weidman, que em agosto finalmente voltou a vencer. Até o compatriota Ronaldo Jacaré e a promessa italiana Marvin Vettori, duas possibilidades interessantes não vai rolar. Eles se enfrentam no UFC 256. Então, numa análise mais ortodoxa, o brasileiro teria à disposição Bronson Romero e o Chris Weidman, imaginando que os três tivessem interesse em enfrentá-lo de olho no ranking. Aí eu pergunto pra vocês, alguma dessas três lutas teria hype? Faria o mundo parar pra assistir e botaria o nome do Borrachinha de volta na boca do povo? A minha resposta tende a ser não. Nem o do cubano, que vai completar 44 anos e oficialmente perdeu as três últimas lutas que fez. Mas aí me veio à cabeça o nome que, um, toparia a luta. Dois, hoje é mais falado que todos esses aí. E três, botaria a Borrachinha de volta nos holofotes rápido. E sim, estou falando sobre o lobo xexeno Hansat Kimaev, que não consegue um par pra dançar, mesmo que implorando publicamente por isso. Vale lembrar que Kimaev tem duas lutas no UFC como peso médio e apenas uma como meio médio, e que nos últimos dias desafiou várias vezes o campeão Israel Adesanya. Além do mais, revelou que Chris Weidman rejeitou a oferta para enfrentá-lo. Ou seja, a empresa gosta dele com 84 quilos. Abre aspas. Ah, Renato, que absurdo. Como o número 2 do ranking vai pegar um desranqueado, um cara que não está nem em pé e já quer sentar na janela. Bom, eu discordo do Michael Chiesa e tenho o argumento comercial para apoiar o meu ponto de vista. Jorge Masvidal conquistou o tireo shot dos meio médios, vencendo o número 1 da categoria. Ou o super popular Nate Diaz, que de fato é peso leve. Falando em Nate Diaz, qual luta fez mais pela sua carreira? A vitória sobre o Jim Miller, que o levou a disputar o cinturão dos leves. Ou uma luta com 77 quilos com o então campeão peso pena, Conor McGregor. O próprio Chiesa mesmo atrairia mais atenção para a sua causa se parasse o Hansa Kimaev agora, ou se finalizasse de repente o ranqueado Geoff O'Neil. Nesse ponto, tendo a concordar com o velho tio Cheo Sonnen, que diz que a luta mais importante é a pelo cinturão. Mas em segundo lugar, é a luta que te traz mais atenção e mais dinheiro. Se ela puder ser fácil, melhor ainda. Bom, já estabelecemos que o Borrachinha não vai disputar qualquer cinturão agora. Então por que não tentar parar uma estrela em ascensão, que tá chegando perto de um milhão de seguidores no Instagram, com menos de três meses de empresa, sendo que essa estrela no dia da luta vai estar uns 15 quilos mais leve que você? Pra mim é alto risco. Claro, uma derrota seria absolutamente devastadora. Mas também é alta recompensa, porque Kimaev é hoje o cara que liderará a maior plataforma e o acesso ao microfone pra atacar o Israel Adesanya. Se ninguém no UFC parece disposto a fazer o serviço, você ainda se destaca da manada topando. Acho que vale pelo menos pensar a respeito. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acham aí sobre essa ideia de Borrachinha versus Kimaev? Perdi completamente a noção? Fiquei maluco? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal pra não perder nenhuma resenha. A última resenha foi sobre o Conor McGregor vai sair, a luta com o Dustin Poirier, e o cenário é bem diferente daquele UFC 178. Eles se enfrentaram em 2014. Digo, inclusive, quem eu acho que é o favorito. É só clicar no link aqui do lado. Fechado? Grande abraço a todos. Muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima.